Eu estou pregando agora, pastor do Gutenberg, para uma geração que corre atrás de uma falsa liberdade. Uma geração que quer lutar para colocar na igreja nudez. Uma geração que quer lutar para colocar na igreja não tem nada a ver pintar a cara, não tem nada a ver cortar o cabelo, não tem nada a ver pintar o cabelo, não tem nada a ver andar de bermuda, não tem nada a ver andar de calção, não tem nada a ver não orar, eu estou pregando para uma geração agora, não é amanhã, não é depois, é hoje, é aqui dentro, é aqui, é agora. Uma geração de mulherzinha perigosa que está malhando na academia para ficar fofinha. Uma geração de homem musculosinho, que está preparando o bíceps e a barriguinha para ficar tanquinho, vai consagrar a tua vida, vai orar, vai jejuar, vai colocar a tua boca no pó, vai virar crente. Eu estou pregando para uma geração de obreiro que não pode ver toco de perna, uma geração de obreiro que não pode ver o novinha por aí, uma geração de gente que bate farol para a mulher que não é dele, uma geração de homem que é delicado com a mulher alheia, mas que maltrata a sua esposa, mas a casa vai cair, vai cair. Não é dizimista, mas... E questiona quem é fiel. Fecha seus olhos, santa. Se maqueia igual patatinho, patatá. E questiona aquela que é santa e não está se pintando. Poda o cabelo, esfogueia o cabelo, e questiona aquela que anda com as pontas cumpridas do cabelo. Tem gente que está envolvida pelo populacho, mas essa noite Deus vai te colocar no prumo, vai endireitar a tua vereda, vai te provar que Ele é Deus e não mudou, que a casa é santa e que Ele é santo. Vem comigo, por favor. Sabe qual é o problema? Deixa bom, irmão, deixa bom. Sabe qual é o problema da maquiagem do Egito? É que geralmente é assim, coloca um pó, depois coloca uma sombra, depois coloca um brilho. E nunca vem o pó só, vem um batom, vem uma sombra, vem um brilho. Fecha o teu olho, por favor, se não der para dar glória, você dá ai, toma um copo d'água. E você anda desfilando igual a borboleta na igreja. Parece uma borboleta, achando que Deus está te aprovando. Com a cara pintada igual patati, patatá. Achando que Deus mudou. Tu acha que tu manda na igreja, tua rebelde? Vai limpar o chão. Vai varrer a casa, vai orar, vai jejuar. Deus é santo. Agora pasme. O Egito. A influência do Egito. Tu senta e o teu glúten aparece. Amakalavashanda. Tu senta e o teu opróbrio aparece. Tu estás na casa de Deus. Estás na casa de Deus. Tu andas. Vamos lá. Glória a Deus. Verso de número 4 do capítulo 11 do livro de Números diz assim. E o populácio que estava no meio deles veio a ter grande desejo da comida do Egito. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram. Quem nos dará carne a comer? E lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e do alho. Agora porém seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Sabe o que que Israel falou no deserto? Israel falou nós lembramos do pepino. Nós lembramos da cebola. Nós lembramos do melão. Nós lembramos do alho e do alho silvestre. Mas agora a única coisa que nós temos é senão esse maná. Sabe o que que Israel está fazendo, Gustenberg? Pastor Gustenberg está desprezando o que Deus deu. O maná era Deus que dava, irmão. Ele falou nós só temos esse maná. Só tem esse maná aqui. Aí a machanda. Entenda a gravidade disso. Israel olha e diz. Nós só temos esse maná. Sabe o que é esse maná? É o que Deus estava dando. Estava desprezando o que Deus deu. Estava fazendo por causa daquilo que Deus deu. Estava menosprezando aquilo que Deus deu. Gente que despreza aquilo que Deus deu. Eu estou pregando agora, pastor do Gutenberg, para uma geração que corre atrás de uma falsa liberdade. Uma geração que quer lutar para colocar na igreja no desce. Uma geração que quer lutar para colocar na igreja. Não tem nada a ver pintar a cara. Não tem nada a ver cortar o cabelo. Não tem nada a ver pintar o cabelo. Não tem nada a ver andar de bermuda. Não tem nada a ver andar de calção. Não tem nada a ver não orar. Eu estou pregando para uma geração agora. Não é amanhã. Não é depois. É hoje. É aqui dentro. É aqui. É agora. É agora. É agora. Uma geração de mulherzinha perigosa que está malhando na academia para ficar fofinha. Uma geração de homem musculosinho que está preparando o bíceps e a barriguinha para ficar tanquinho. Vai consagrar tua vida. Vai orar. Vai jejuar. Vai colocar tua boca no pó. Vai virar creente. Tem gente que não adora, mas vê se é camisa do time predileto. Tem gente que não fala em línguas, mas faz fofoca. Tem gente que não pula no poder, mas anda de calção. Está influenciado pelo populártio envolvido. Não é dizimista, mas questiona quem é fiel. Fecha os seus olhos, santa. Se maqueia igual patatinho patatá e questiona aquela que é santa e não está se pintando. Poda o cabelo, esfogueia o cabelo e questiona aquela que anda com as pontas compridas do cabelo. Tem gente que está envolvido pelo populacho, mas essa noite Deus vai te colocar no prumo. Vai endireitar tua vereda. Vai te provar que Ele é Deus e não mudou. Que a casa é santa e que Ele é santo. Vem comigo, por favor. Sabe qual é o problema? Deixa bom, irmão. Deixa bom. Sabe qual é o problema da maquiagem do Egito? É que geralmente é assim. Coloca um pó, depois coloca uma sombra. Depois coloca um brilho. E nunca vem o pó só. Vem um batom, vem uma sombra, vem um brilho. Fecha o teu olho, por favor. Se não der para dar glória, você dá ai, toma um copo d'água. E você anda desfilando igual a boboleta na igreja. Parece uma boboleta, achando que Deus está te aprovando. Com a cara pintada igual patati, patatá. Achando que Deus mudou. Tu acha que tu manda na igreja tua rebelde. Vai limpar o chão. Vai varrer a casa. Vai orar. Vai jejuar. Deus é santo. Agora, pasme. O Egito. A influência do Egito. Tu senta e o teu glúten aparece. Tu senta e o teu opróbrio aparece. Tu estás na casa de Deus. Estás na casa de Deus. Tu andas. Vamos lá. Glória a Deus. Verso de número 4 do capítulo 11 do livro de Números diz assim. E o populástico que estava no meio deles, veio a ter grande desejo da comida do Egito. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram. Quem nos dará carne a comer? E lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e do alho. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Sabe o que Israel falou no deserto? Israel falou, nós lembramos do pepino. Nós lembramos da cebola. Nós lembramos do melão. Nós lembramos do alho e do alho silvestre. Mas agora a única coisa que nós temos é senão este maná. Sabe o que Israel está fazendo, Gustenberg? Pastor Gustenberg, está desprezando o que Deus deu. O maná era Deus que dava, irmão. Ele falou, nós só temos este maná. Só tem este maná aqui. Aí, a machanda. Entenda a gravidade disso. Israel, olha e diz, nós só temos este maná. Maná, sabe o que é esse maná? É o que Deus estava dando. Estava desprezando o que Deus deu. Estava fazendo por causa daquilo que Deus deu. Estava menosprezando aquilo que Deus deu. Gente que despreza aquilo que Deus deu. Eu estou pregando agora, pastor do Gutenberg, para uma geração que corre atrás de uma falsa liberdade. Uma geração que quer lutar para colocar na igreja no desce. Uma geração que quer lutar para colocar na igreja, não tem nada a ver pintar a cara. Não tem nada a ver cortar o cabelo. Não tem nada a ver pintar o cabelo. Não tem nada a ver andar de bermuda. Não tem nada a ver andar de calção. Não tem nada a ver não orar. Eu tô pregando pra uma geração agora Não é amanhã Não é depois, é hoje É aqui dentro, é aqui É agora